Boas pessoal, boas a todos, bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 21 aqui no canal. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de rewards, vamos então abrir aqui as nossas rewards e atenção que estamos em direto e exclusivo na plataforma roxa, não vou dizer o nome, mas ainda assim, vocês já sabem qual é que é, está aqui o link na descrição. Também não se esqueçam de deixar aquele mega likezão. Quem está a ver então a live na plataforma roxa já sabe basicamente quem é que vamos tirar aqui. Atenção que temos um Cristiano Ronaldo na equipa da semana, vamos ver o que é que vai calhar, ok? Mas antes de mais, vamos então mostrar aqui só um bocadinho do chat para vocês verem então aquilo que vocês estão a perder, ok? Let's go! Bem, já temos aqui o chat, como vocês podem ver, o pessoal está a spamar Salvador. É verdade, porque Salvador, Baby Gullit, chegou aos Marles para reforçar a equipa, assinou ontem, dia 6 de janeiro, às 23h32 pelos Marles, é verdade, Marlezão já é pai e temos então aqui Salvador nos Marles para salvar os Marles, ok? E desde já, muito obrigado a toda a gente que mandou mensagens através das redes sociais, através também aqui do chat na live, pá, muito, mas muito obrigado a toda a gente. O apoio tem sido incrível, ok? A verdade é essa, tem sido mesmo fantástico. Até fico mesmo sem palavras, ok? Custa-me, custa-me até expressar aquilo que sinto, porque eu recebi, sei lá, mais de 100 mensagens e quero agradecer a toda a gente, quer nas redes sociais, quer aqui na live. Pá, incrível, sério, muito, mas muito obrigado a todos vocês. Salvador chegou aos Marles. Bem, vamos lá então aqui aos Packs, vamos começar pelos Packs dos Rivals. Eu não tenho jogado Rivals, não tenho jogado, ok? Aquilo que tenho feito é, faço os jogos do Futebol Champions e isto depois conta para os Rivals, ok? Basicamente é isso. Vamos redimir aqui os Packs Untradeables, ok? Porque queremos tirar o Bruno, temos o Félix, temos o Ronaldo também e vamos então à procura desses Guerreiros do Espaço, ok? Temos aqui então 8 Packs, é muita fruta, vamos ver se tiramos aqui alguma coisa. Era engraçado, era muito engraçado, confesso que era engraçado, não vou negar. Tinha aqui mais um pack de algo que fiz, que já não me recordo porque que eu fiz, mas tinha aqui um pack por abrir. E vamos então começar aqui a abrir os Packs, não é? Vamos começar aqui a abrir os Packs, vamos aqui ao Pack de Ouro Jumbo, ok? Vamos já para o primeiro, bora, siga. Let's go. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guesinha. Guesinha. Não é o caldo? As telinhas ainda não sei ver. Muitos vão dizer Marlen, mas ainda não sabes. Não, não sei. Isto é aqui um jogo de cintura que eu não tenho. Vamos ver o que é que vai sair aqui, a ver se sai algo finalmente. Mas algo grande mesmo. Algo grande não será neste pack, é uma certeza. Essa aqui é que eu estou não, é W, é W. Ok. Leo Batistão. Ok. A EA está a perceber que o Marlenzão quer alguma coisa, é? Por isso é que estão a mandar aqui cartas incríveis, ok? É telinha, é inglês, é central, é o... Mi. Mi. Tiramos o Mi. Ah, meee. Eles são quase jovens. Este é o Mi. Ok. Está-se bem. Ah, Bruno. Há tanta coisa. Falem de mandar. Mi. Ok. Moreira. Moreira. Crack. Crack. Bom, descommação de Discord, mano. Demonstra aqui que... Que não está para brincadeiras. E dá-nos alguma coisa incrível. Está bem, não é? Ih, caraças. Biliate. Está ok. Eu precisava deste menino. Precisava deste menino para ser feliz. Claramente. Vamos lá. Vamos lá. Não é o Cout. Não é o Cout. É telinha. É guarda-redes. É do Newcastle. Está bem. Está bem, não é? Está bem. 8-3. Está bem. Aquela sorte marota. É. Não tem muita sorte, pá. Tirei o Lampard. Uh, os Fantasy Tiger. Ok. Ok. E tudo. Também não vai. Também não vai. Também não vai. Portanto, com a City. Olha o popdão da massa. Peraí, dito. Danilo também. Mano do céu. Como é que é possível. Compensas de Rivals. Olha. Compensas de Rivals. 8 pecs. Gol de 1. É verdade. O Marles vão conseguir o primeiro gol de 1 aqui do canal no FIFA 21. Volto a repetir. No FIFA 21. Porque no FIFA 20 fizemos bastantes. Ok. Neste FIFA nunca tinha feito ainda um gol de 1. Ok. Mas também nunca tinha jogado com uma equipa tão boa como tive este fim de semana. Com Varane, Road to the Final. O Hinaldo me cancelo. Isto é, Road to the Finals. Ok. Mesmo assim, tive lá o Pogba também, Road to the Final. Pronto. Temos uma equipa até engraçada. Eles já se foram embora. Mas ainda assim. E não vão estar presentes na equipa final. Por assim dizer. Mas fizeram a ponte. E deram o ouro 1. Portanto, merecem ser então recordados. Não é? Mas qualquer das formas. Temos ali então 50 mil coins. Dois packs de 100 capas. Ok. E duas piques. Temos Pai Grande. Vamos ver então o que é que vai sair. Ok. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Temos aqui então as duas piques. Está o Ronaldo da esquerda, 7. Então vamos receber o Ronaldo. Ok. A maior leção já foi buscar a gravata. Ok. A gravatinha. E o Blazer. Vestido aqui a rigor. Para receber então aqui o CR7. Bora lá então. 3. 2. 1. Está bem. WOL. 7. Tiramos o Kimmich. 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 Este gajo aqui. Graças. Olha a foto do gajo. Pronto. Kimmich. Kimmich. Não é um Pai Grande. Mas ainda assim a carta não está má não. Sim. A carta está boa. Ok. Também não podemos ser desumildes. Ok. Sim. Acho que é W. Acho que é W. Kimmich. Ok. Dá o briga. Não é? Por acaso fiquei muito contente aqui com o Kimmich. Agora vendo o preço dele ainda mais. Claro depois de um Kimmich. Também não é mal. É muito bom. Mas eu quero a bola grande. Ok. Não quero uma bola grande. Quero a bola grande. 3. 2. 1. Ai 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 ai. Sérgio Oliveira. Não te saiu o Ronaldo. Saiu o Sérgio Oliveira. Alguém aí nos setinha dito. É verdade. É verdade. Nem conta para o Totobola. Tirámos da pata. Não está mal de todo. Mas não é. Não saiu a bola grande. Ok. Não saiu o nosso Cristiano. Infelizmente. Tudo bem. Porque a EA ainda pode-se redimir em dois packs de 100 mil. Ok. Vamos abrir então aqui este packzão de 100 mil. A ver se tirámos aqui. Pai Grande. Cristiano Ronaldo. CR7. Vamos. Vamos dizer sim. Sim. Já foi. Primeiro. Vamos. CR7. 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 Por favor. CR7. É o caldo. É o caldo. E é. 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 É que é. É que é. É que é. É que é isto. Que é isto. Ah man. Que é o lanchezinho. Muito sim. Ah man. Que desagradável. Que desagradável. Que desagradável. Matel 8.5. Da Champions. Eu já não tinha esquecido estas cartas estupidas. Ah man. Do céu. Ok. Tirámos o Podense. Temos aqui o Rui Patricio. Cristiano. Vem. 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 CR. Vem. Pai Grande. Bora. Vamos. Herocaute. Mas agora já não celebro. Não é da Champions ou menos isso. Alba. Ainda está a valer, não é? Ainda vale para aí o quê? 30, 40? 30, 40 não? Está mal. Está para vender. Temos aqui contos. Fazemos contos com isto. 60. Olha, gosto. 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 Se o Werner ver ali a menos. Ver ali a 40, pai. Eu sei que o Werner estava a 40. Publico de Lira com Alba. Vem-me ir atrás. Olha, dá para vender. O que é isto? O que é isto? Que bosta, sete. O que é isto? O que é isto?